Aí rapaziada espia, saiu a segunda ação do canal, apenas 3 reais você leva mil no Pix, interrompi vocês só pra falar isso, corre no primeiro link da descrição e vou deixar o primeiro comentário fixado também, corre lá, participa Aqui nós estamos rompendo rapaziada, cidadezinha aqui ó, Baipendi, quem mora aqui é o que? Baipendiano? Comenta aí mano, ô Anderson, você que acompanha Rapaziada, eu tô falando isso também mano, porque quando eu cheguei aqui na cidade, tá vendo, essa aqui é a entrada da cidade, ali a imagem da padroeira E o parceiro Anderson, mano, que acompanha aqui o canal, mano, nós já tínhamos conversado pelo Instagram Galera, é o seguinte, eu não ia gravar vídeo relativo a isso, poderia falar depois, mas não sobre a compra ali no ato em si Só que depois, na hora que a gente saiu lá, que eu revi o conceito, tipo, pela recepção, ó, pra vocês verem, primeiramente mano, vamos agradecer né, claro A recepção do Kleber, da Carlota, do Klebinho, do Matheus, muito obrigado a todos vocês, vocês vão assistir depois desse vídeo Cara, que recepção, eu ó, eu tomei café da manhã, almocei, não consegui tomar café da tarde, eu acho que eu não vou nem jantar, de tanto que eu comi lá Meu Deus do céu, tava maravilhoso tudo, muito obrigado, que Deus abençoe E também queria agradecer, mano, nosso amigo Anderson, tipo, seguir a gente pelo canal Lá no Instagram ele viu o stories e falou, pô, Léo, você tá na minha cidade e tal E eu fiz um stories e ele conhecia o Matheus lá, o pessoal da casa Acabou que foi lá, levou presentes, mano, eu vou mostrar pra vocês o presente Vou mostrar, rapaziada, o presente que o Anderson levou pra mim, mano Muito obrigado, Anderson, mano, eu agradeci você demais, você sabe disso, mas eu agradeci aqui também Certo? Muito obrigado, que Deus abençoe, eu vou mostrar aqui o seu presente, viu? Aí, rapaziada, tamo já na beira da rodovia, ó, ele trouxe dois chaveirinhos e uma imagem da Yashica É... a padroeira da cidade, entendeu? Então, muito obrigado pelo presente, muito obrigado pela recepção de todos vocês Aqui com Deus a gente também tá indo Na presença da Yashica Que Deus abençoe, vamos chegar em Campinas Bem, graças a Deus E aí eu vou comentar pra vocês sobre a negociação, né? Primeiramente as amizades que eu fiz aqui Depois negociação Certo, galera? Mano, eu vinha, tipo, não desanimado Tinha desanimado, assim, de ficar postando vídeo, gostando Mas é isso que, tipo, às vezes mantém Aquela esperança de falar, mano Tem gente acompanhando, tem gente que gosta da gente Que nem do não Pô, se o Anderson acompanhasse e não gostasse de mim Ele ia lá e ia falar Pô, olha, você é um mentiroso e tal E ia embora Levou até presentes Então, eu falo, mano, tem gente que gosta e acompanha de verdade Então tamo junto a todos os parceiros Rapaziada, se me encontrar, mano Todo mundo que me encontra sabe Né? Eu Vocês tem que falar aqui também Dá um oi aqui pra galera É nóis Tão junto Cidade aqui é pequena, né? 20 mil habitantes, em média Olha aí, ó Só cerrado Daquele jeito Será que aqui tem radar? Não tem não, né? O GPS não tá ligado ali, ó Aqui tem lombada Eu já roletei uma lombada aqui Eu tava uns 80 por hora Eu passei direto Meu pai Meu pai quis matar eu Eu não sei o que ele tá apontando aqui Ele tá aqui só com o dedo aqui, ó Só com o dedo Dá as ideias Ixi, o areia ficou feio, né? Vocês querem agradecer o pessoal logo? Alguma coisa? É, a gente só tem a falar bem, né? Fomos muito bem recebidos É uma família maravilhosa Maravilhosa Tratou a gente muito bem O Anderson também E quer que a gente volte mais vezes O Anderson também foi lá Trouxe presente pra gente Trouxe presente O seguidor aí do Léo Muito bacana Muito amigão mesmo Tiveram uma receptividade muito boa lá Isso é importante, né? E aí vocês que seguem aí o canal do Léo Do Léo Só tem a agradecer vocês Você tá doido, rapaz Mano, trombou Encontrou comigo Dá aquele sal É um prazer enorme, mano De conhecer vocês E trocar a maior ideia Vixe Sem palavras Sem comentários Mano, olha Tipo assim Uma das coisas boas da viagem Que eu prezo muito É, mano Essas imagens Assim, ó Acho muito top E só aproveitando a imagem Porque, mano Em Campinas a gente anda É só prédio Casa Rapaziada, é o seguinte Ontem, mano Eu cheguei tarde A cidade lá Vocês já viram tudo, né? Como eu moro em Campinas É, quando a gente Eu zerei aqui Fui Deu 340 km redondo Só que, mano É, 100 km de estrada Quem anda pra aqueles lados ali De Lambari Baipendi É, Caxambu Os negócios Essas cidades aí Mano, é uma pista lá De 100 km Que a gente passou Por dentro ali de Lambari Pra pegar lá Enfim Pra até sair na Fernão Dias Eu acho que nem caiu Na Fernão Dias ainda Mas há uma estrada De mão única Ruim Asfalto ruim Buraco pra caramba Você não consegue acelerar E uma chuva Demorei 5 horas Pra chegar em casa Eu nem quis gravar Pra vocês direito Sem contar que, mano Pegamos o trânsito E agora eu vou dar Tipo uma geral Mostrar o carro pra vocês É, falar sobre o carro Mano, modelo Tudo isso e isso e aquilo E o que que Quais são os defeitos do carro Certo? Vamos lá, galera Como eu disse no início do vídeo Eu não ia nem gravar muito, mano Porque vocês gostam mais de ver, né? A gente comprando leilão Reformando isso e aquilo E aqui é um carro Tipo, íntegro Que é o único dono Né? Tem defeito, claro Mas eu falei Por que não? Né? Aqui Não é que tá desalinhado, tá, rapaziada? É o capô que está aberto É... Eu tava completando a água Que estava um pouquinho baixo Mas vamos lá Grand Siena 2013, modelo 14 Completo Ele é o Essence Então ele é 1.6, 16 válvulas Certo, galera? Vamos dando um 360 aqui Essas rodas eu acho que era o 16 Se eu não me engano Se eu tiver errado vocês me corrigem Mas eu acho que era o 16 Vamos ver aqui É, isso mesmo Era o 16 Os pneus estão bons O carro conta com vidro elétrico Será que tem atrás? Atrás eu não vi Acho que atrás não deve ter, não Chave canivete A chave tá com os detalhezinhos Tá sem a capinha e tals Mas a chave canivete Você apertar e segurar aqui O vidro abaixo Certo, tem o detalhezinho do banco A espuma já tá um pouquinho cansada Tem o detalhezinho aqui também Esse carro, galera Ele era utilizado pra trabalho Trabalho que eu falo Que, né As correrias da empresa E mais serviços da empresa também Era feito com o veículo Certo Aqui temos o painel O painel de instrumento da Fiat é bonito, né O sensor de ré Foi instalado Eu acho que não saiu de fábrica com esse Não tem aparelho de som Porém ele tem alto-falante nas portas Então depois é tudo É um processo que a gente vai fazer aqui no carro, né Vamos colocar Tem luz de LED aqui Só tá funcionando de um lado Ou essa daqui Essa daqui não tá acendendo Ou é de um lado mesmo Só, não sei Nunca tive granciana Infelizmente esse não tem teto solar Que esse carro, se eu não me engano É teto solar panorâmico Mano, muito bonito Né Esse acabamento aqui, mano Cinza Tipo madeirado Só que cinza, né Olha que da hora Por ele ser 2003 modelo 14 Airbag é de série Ele tem ar-condicionado Tem direção hidráulica Depois a gente vai virar na frente Ele não tem vidro atrás Mas ele é trava elétrica nas quatro portas Aqui, ó Os botãozinhos É Menu De De Isso aqui Eu não sei o que que é Desembaçador Eu não É Será que que é isso aqui Vou descobrir ainda, galera É farol de milha Aí, ó Tá vendo aqui atrás Manivela Tem que desmontar o forro de porta Aqui pra gente fazer É Colar aqui Fazer uma limpeza Tem bastante pelinho de animal, né De cachorro Não que eu não goste Eu amo Eu adoro animais Mas tem que limpar Pra poder tirar Porque depois Fica muito difícil de sair tudo Uma boa higienização no carpete Nos bancos Esse daqui vai ter que, né Fazer reparos Os outros estão bons Porém Uma boa limpeza Não que eu não vá limpar esse, né Eu não sei quando que eu vou Vou fazer o reparo do banco Vindo aqui atrás, rapaziada Vindo por trás Eu já ia dar uma mancada Tá pra traseira elétrica Mano, o carro é completo Eu acho que esse carro Só não tem aquele aparelho De som original E não tem o teto solar Que eu não sei se o Essência Que tem Deve ser algum outro O bagageiro desse carro Um só fala parta-malas Outro só fala bagageiro Deixa eu colocar esse Esse sapato aqui É enorme É enorme mesmo, mano O step aqui, ó Eita lasqueira Demorou, mas eu consegui O step aqui, ó Mano, praticamente sem uso É zero, zero, zero Certo? Tirar tudo aqui também Pra fazer uma boa limpeza Isso aqui é um fluido hidráulico Então tem um óleo hidráulico ali Se precisar Tá vendo, rapaziada Isso aqui eu gosto de limpar E deixar tudo zero, mano Passar até uma cera Vai ficar como? No prumo Ó, meu pai Descansou bem de ontem? Tá descansado Ó, Essence 1.616 Tá vendo, ó Tem que limpar Lavar com produto Pincel Pra aqui dentro Ficar tudo limpinho Isso vai ser tudo um processo Por isso que Esse carro aqui Eu vou querer fazer Aquele primeiro banho, né Pra poder deixar ele no prumo E fazer limpeza Desses cantinhos Tá vendo, ó Produto e pincel, galera Os pneus estão bons, ó Caixa de roda O parabó Tá meio danificado Como esse carro É um veículo de Rapaziada, é o seguinte Mano, o caixa de roda Começou a latir O tio meu chegou aqui também Enfim Distorceu tudo o negócio Lembra que eu tava falando Dos parabó Os dois tá Às vezes solta, né Pega no pneu e come Então eu vou comprar, mano Pra deixar tudo No prumo Tudo do jeito Que tem que ser Né Como eu disse, mano Esse carro era utilizado Pra trabalho Então não tinha muito luxo Em questão de limpeza Porque é carro de correria Certo? Então eu vou fazer Higienização Vou fazer limpeza dos bancos É... Limpeza interna também, né Não só dos bancos Como Todos os compartimentos Eu esqueci de comentar Ele tem também aqui O... É... Você mexe aqui Na posição do volante Tem o computador de bordo Também, né O acesso ao computador de bordo É aqui Porta óculos Tem... Esse detalhe aqui Do... Famoso puta que pariu Mas... Pequenos detalhes O volante Tá com a capinha de couro Capinha bonita, né Mano Só descosturou aqui Vou levar pro rapaz Costurar aqui de novo Mas... Se eu achasse um volante Com comando de som Eu trocaria Sei lá Também ficar em periquitando Depois gasta muito, né Você coloca o som original E o volante com comando de som E faz a ligação, né Pra poder... Ficar Mas eu vou acabar Pôndo um aparelhinho da Piner Porque, mano Esse som original É uma ligação Eu não gosto muito Então por dentro A gente viu tudo Todos os itens Eu acho que... Que é tudo, né É... Tem o... O... Além de deitar E correr o banco Tem aquele negócio De ajuste de altura, né Que a pessoa é mais baixa Então tem o ajuste de altura Também ali no... No banco do motorista, né Que geralmente é só no banco Do motorista mesmo É... Faróis e estambalas Tudo original Mano, detalhe em pintura O carro sempre tem, né Sempre tem um risquinho Outro Risquinho Restante, mano Vamos ver se a gente tira Com polimento Tem um ovinho aqui Um risquinho aqui Um risquinho aqui, ó Mas na hora que polir Ele fica a bala Vamos abrir o capô aqui E galera Aqui é o seguinte, ó A bateria é nova Certo, mano Esse forro aqui Tá perfeito Todas as travas Estão no lugar, ó Não é aquele forro Que tá solto Que tá tudo desfazendo Olha o forro Tá perfeito Tá precisando Uma boa limpeza no motor Certo? Esse carro Vou limpar por baixo também As caixas de rodas Olha o tamanho do nível Eu tava verificando A água tava um pouquinho abaixo Eu completei Tem que ver se tem algum vazamento Algo do tipo Tem carro aqui, mano De vez em quando Sempre tem que dar uma olhada, né Tem carro aqui no baixo Uma gota Mas tem carro aqui embaixo Rapaziada, não tem jeito E é de carro pra carro, tá Bateria zona, né Nova Óleo tem aqui Que esse motor Se não me engano é 3,5, 4 Não sei Eu sei que tem O que sobrou tá aqui E é o famoso E-Torque, né 1.6 16 válvulas E esse carro A gente pegou Tá com um detalhe mecânico Tá andando Tá funcionando Mecânico nenhum Em Minas Gerais Descobriu Qual que era o defeito O quais foi levado, né Não sei se Se foi levado em todos Não quero generalizar Que lá tem Ou não tem Mecânico bom Jamais Tô longe Pra falar isso Só tô falando Que o defeito Não foi detectado Rapaziada É isso que eu tô querendo dizer Então Depois a gente vai levar O carro no mecânico Pra poder selecionar O problema Aí eu Quando eu for levar Eu dou partida Se tiver algum mecânico Aqui que desenrola Que já teve Passagem por esse tipo De problema Comente aqui também Pra ajudar Nós a solucionar Esse problema E também dos amigos, né Que aí eu vou fazer Um vídeo referente Falando Se eu conseguir resolver Às vezes eu vou levar No mecânico Que eu não consigo resolver Mas eu vou comentar Falar, foi feito isso Foi trocado aquilo É, vou verificar Velas Como que está Essa correia aqui Já logo mais Tá na hora de trocar Ela tá bem lisa Vou mandar o mecânico Verificar também Mano, deixar o carro Em pé Deixar o carro em dia Né Da melhor forma Que tem que ser Porque Eu não sei se eu vou Passar pra frente Eu vou ficar com ele Uns dias Na próxima manutenção Rapaziada Eu sempre faço isso Mano Falando agora De manutenção Limpeza Do reservatório Da água do radiador E já trocar Porque mano Tá bem É ferrugem Que fala Parece barro Mas eu acho Que é ferrugem Rapaziada Porque Por causa do cloro E os minérios Sei lá Que tem na água Fica bem zoado Então Fazer a limpeza Aqui do O sistema Do líquido De arrefecimento E já Do reservatório Também Pra ficar tudo em dia O óleo Tá em dia Mas depois Vai ser trocado Também Filtro de combustível Filtro de ar Filtro de óleo Filtro de ar De gabine Que eu liguei O ar condicionado Ali Eu vi que Tá na hora De trocar Essa mangueirinha Que já tá Com rachadinho Muitos Iriam fazer O que? Cortar E já Diminuir o tamanho Porque ela é bem grande Ela tá rachadinha Ali Tem que ver O que vai ser feito Se compensa cortar Aonde forçou E rachou Porque ó Ela é bem folgada Ela sai dali E vem Mas enfim O carro tá andando Já fui Vortei Tá tudo bem Graças a Deus Fora né Que tem que descobrir O detalhe mecânico Depois que descobrir Isso aí já era Aí você tira aquela pulga De trás da orelha Fechou rapaziada Então Visto o carro Esse é o carro novo Beleza Grand Siena 2013 modelo 14 O essência 1.6 16 volts Que nem os caras falam né 16 válvulas Completão Só faltou o teto O que tem teto Eu não sei se é o essência Beleza Ô Não é fácil Tio Aí sim Volta 10 cruzeiro E é isso então Só faltou o tetão No bichão Certo Vou começar a produzir Conteúdo com esse carro Aqui pra vocês também Conhecer mais o carro Nunca tive Nunca tinha nem dirigido Guiado um carro desse Vou trazer todo tipo De conteúdo Pra conseguir rapaziada De manutenção Limpeza Instalando som Consumo Uns falam que esse carro Faz 10 no álcool Outros falam que já não faz Falaram que esse carro É mais econômico Que o atrativo Que o atrativo é 1.4 Enfim Vamos desenrolando Mano Todos os carros que eu tiver Eu vou tentar extrair O máximo de conteúdo Pra postar aqui pra vocês Que o YouTube gosta Enquanto mais vídeos Mais o YouTube vai enviar Fechou? Então tamo junto Deixa aquele likezão Pra poder estar fortalecendo Aí o canal Deixa um comentário Certo? Manda aquele salve Comente o que vocês achou Se você tem uma cena desse O que você tem a falar Sobre manutenção Eu tenho que mandar Numa rua Pra ver como que tá A questão de suspensão Buxa dessas coisas Mas eu vou trazer Tudo desse carro pra vocês Certo? E é isso rapaziada Muito obrigado Pra vocês terem acompanhado O vídeo até aqui Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau